Animais que venceriam um Tarraptor Bisão A força de impacto desse ungulado é expressivamente maior. Seria necessário três raptores para se igualar sua força em peso. Os Dromesaurídeos possuem ossos mais oucos para velocidade, por isso menos resistentes. O diferencial do Bisão são suas pantalonas, que protegem seus quartos dianteiros. Rinoceronte Um rinoceronte brincando com carros mostra que no seu tronco há força o suficiente para arremessar mais de 500 quilos para longe se estiver em velocidade, que não seria de toda sorte ruim para o Tarraptor. Do contrário, seu corpo esbelto poderia ser espetado pelo chifre do rino, como um grande aperitivo. Elefante Africano Um elefante adulto pesa tanto quanto 12 raptores desse gênero. E para quem diz que peso não faz diferença, os elefantes podem amassar carros delicadamente, que são ligas de ferro de carbono. Um Tarraptor solitário é muito mais veloz e saltador. Mas se estiver encurralado, o elefante poderia escolher a forma mais criativa ou sádica de matar esse dinossauro.